Mas tá do teu, eu gosto tanto dele. Ô Marcos, você não entende o que é amor. Eu amo demais a filha do patrão. Rapaz, se o teu pai souber o patrão... Ele vai gostar de cacete você. Quando eu tô perto dela, Marcos... Eu sinto arrepio. Ele é apenas o vaqueiro da fazenda. Um patrão souberão desse. Você não vai gostar de jeito nenhum. O pai não vai saber de nada, só vai saber se algum contar. E você não vai falar pra ele, não vai? Não, eu vou contar. E hoje eu vou me contar com ele. Mas só que o fazendeiro tá no pé dela direto. Você enrola o fazendeiro enquanto eu converso com ela. Rapaz, ó sim, posso. Marcos, vai que tu me cuidar, cara. Complicado aí, né? Mas, enfim, eu nasci pra amar ela. É você que sabe. Sua escolha? Sim. Marcos, o que eu faço a ajuda pra você? Sabe o difícil? Eu não renasci pobre. Se eu fosse um rapaz rico, já tava com ela. Fazendeiro é liberar. Mas como eu sou uma pessoa humilde, pobre, apenas um vaqueiro, só sei que eu sei tudo do patrão, né? Que sou motorista dele. Ele falou pra mim mesmo assim, rapaz, não quer minha filha com ninguém. Mesmo assim. Cuidado, cara. Perfeição que eu tô dizendo. O patrão é meio bruto. Cuidado. Mas ainda que ele venha tirar a minha vida, eu vou continuar com ela. Ei. Você viu a Nabela por aqui? Vem sim, mas o que é que você quer com ela? Não, se preocupa não. Eu quero apenas conversar com ela. Você pode dar um recado dela por mim? Depende do recado. Diz que eu quero ver ela. Na verdade, eu marquei até um encontro com ela. Não, apenas eu quero conversar com ela. Diz que eu tô aqui fora esperando ela. Agora, se o fazendeiro estiver perto dela, você fala nada com ele não. Mãe, você tem que saber que o pai dela é brabo. Isso aí eu sei. Se ele souber que ela tá marcando encontro com você, ele não vai gostar. Faz favor por mim. Eu faço. Agora, eu vou lhe dizendo uma coisa. Ela tem outro. Outro? Sim, o filho do fazendeiro. E você não é no nível dela. Infelizmente, né? Eu não tô no nível dela. Isso é verdade. Mas eu amo demais ela, sabe? Sei. Mas, é o que eu tô dizendo. Ela tem outro. Mas você viu ela com outro? Vi. Eu mesmo. Vi. E o pai já não ia aceitar você. Isso aí é verdade. O que você... Fala, então, pra mim, assim? Que você procure outra. Outra? Que ela não é pra você. Você procura outra assim, do nada. Não faz nenhum sentido. Amo tanto ela. Queria estar até perto de mim. Querer não é poder, né? Como eu disse. Se o pai já souber, não vai gostar. Você pode dar pelo menos um recado a ela? Vou dar, sim. Diz que eu tô esperando ela aqui. Tá certo. Eu mesmo me despedi dela e pronto. Tá certo. Mas é agora? Agora. Agora, se o pai já estiver perto dela, não deixe nada, não. Tá certo. Viu? Tô ali esperando atrás daquele pé de jaca. Eu quero ficar aqui. Anabelle, vem aqui. Vou lhe mostrar uma coisa. Sim, pai. Anabelle, o Bélico tá ali esperando lá atrás do pé de jaca. Sério? Sério. Agora eu só vou lhe ajudar essa vez, tá certo? Sem contar com ele. Enrola meu pai enquanto eu tô volto. Tá certo. Patrão. Oi. A Anabelle tava me falando que o senhor quer ir pra cidade. É, vou, irmãzela. Deixa ela aqui com o dia, se fala aí, não. Deixa ela comigo. Não. Oi, meu vapeiro. Você veio mesmo, não foi? Oi, Tali, você disse que você tava aqui? Fiquei sabendo uma coisa que deixou muito triste. O quê? Ela me disse que a mulher lá da horta, sabe que você tá ali também, né, aquela moreninha? É, o que é que ela disse? Que você tem outro. Como assim? Ela falou a mesma coisa pra mim? Que você tinha outra. Mas claro que não. Eu sou homem de uma mulher só e de você, entendeu? Só que tá muito difícil pra você encontrar, né? Tá, e tá difícil acreditar mesmo também em você. Em mim? Sim. Mas eu tô falando a verdade. Ela falou que vi você com outra. Mentira dela, Anabelle. Eu te amo demais pra ter outra. Sabe disso? Cara, se você fala, eu acredito. Eu tenho um desafio muito grande pra nós. Que tal, Noé? Montar nosso cavalo, pegar nossas coisinhas, focar nesse mundão aí. Vamos. Sabe que tem teu pai aí, né? É, mas eu falo com a Calita, ela ajuda nós. E onde será que nós vamos viver, irmão? Será que eu vou pegar por aí? Você sairei mesmo daqui? Sim. Então vai ter tanta terra aí. Mas não me importa. Dinheiro. Eu tô indo com você, eu tô indo com você. Eu sou apenas um vaqueiro. Mas não me importa. Eu gosto de você e não tem nada a ver essa terra pra mim. Obrigado, Mike, por estar do meu lado, viz. Pra ficar de culpa aí comigo. Patrão. Oi. A sua filha. Tá ali. Conversinha com o seu funcionário. Oxê, qual, qual? A que tal de Dereck. Oxê, não é nada? Sério. Rapaz. Oxê, rapaz. Rapaz, sei não. E aquele cara, rapaz, com a confiança apontada daquele cara. Agora, por isso que eu falei com ela pra ir pra Marcel hoje, cuida a sede, ela não quer ir. Eita bichinho irresponsável que é a menina, não. Tá certo, patrão. Oxê, eu vou lá. É isso aí, patrão, viu? Vou lá. Ó, tudo obrigado aí, senhor. Tá certo. Muito obrigado aí. Eles, 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 pra ir pra eu. Anabelle, corra, corra, seu pai, vem aí. Eu não acredito. Corra, sua namorada sai daqui. Coisa bonita, né, rapaz? Eu falei pra você. Logo o sexto momento eu tenho que ir pra Marcel, eu tô descrito aqui no dia porque, não sei o que, gostar daqui, rapaz. Agora você, por quem foi? Rapaz, fazendeiro, eu amo a sua filha. Olha, rapaz, não olha, não tem justificação para a festa não. Uma, viu? Ela é uma menina de bem, viu? Mas eu sou de bem também. Viu? E eu vou deixar uma filha minha namorar com um cabinho que nem você, rapaz. Sou fazendeiro, eu não tenho dinheiro não, o senhor tá certo, sabe? Agora o que eu tenho é amor pra dar à sua filha. Olha, eu nunca sabia disso, mas eu tô cheio de três caba aqui, pra ele pegar aqui, viu? Rapaz, que negócio é esse, rapaz? Seu fazendeiro, o senhor pode até me matar, mas vou continuar amando a sua filha. Pega ele, pega ele, vem. Não, pai. Não, não pega esse rapaz, não, pega ele. Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele, pega ele, rapaz. Pega ele, rapaz, eu faço o dinheiro com ele, patrão. Eu amo a sua filha. Como é esse, rapaz? Eu amo a sua filha, meu patrão. Você pode até tirar a minha vida, mas vou continuar amando, Ana Bela. Rapaz, esses três cabos, esses três cabos pegam você aí, hein? Só se eu mandei esses cabos pisar, sair de pé aqui, pica e deixa você aqui, sua lama. Você ainda dura um negócio, repita esse negócio de outra vez. Mesmo se eu morrer, ainda no outro lado do mundo, vou continuar amando a sua filha. Patrão, esse cara é descarado, né? Ele tem coragem mesmo, porque três caras que estão aqui tem coragem esse cava. Você quer que a gente faça o quê, patrão? Com ele? Eu não sou descarado não, patrão. Apenas é uma só filha, sabe? E Ana Bela, seu pai pode até me matar, mas eu vou continuar te amando, sabe? Ele não vai fazer isso, não. Vai soltar ele. Não, olha, estou ali, mulher de tu. Estou ali, mulher, porque se... Rapaz, se eu quiser mandar, vai tu. O que a gente vai com ele, patrão? Solta o homem, solta o homem. Eu não estou entendendo não, patrão. Ele está mandando, é patrão. Não, solta o homem que eu vim. Rapaz, fiquei aqui agora, vim. É desse cara que eu quero para minha filha mesmo, um homem. Da minha qualidade, você... Demostrou que você é igual a mim, vim. Porque, rapaz, vou dizer, vim. Se fosse eu estar ali agora, estava todo mijado, vim. Obre da de tudo aí, rapaz, você é um cava. Olha, eu sei brincadeira, rapaz. Você gosta do namoro de vocês de hoje, vim. Você apanha, patrão? Olha, vi que você é um homem, vim. Cava de qualidade, vim. Menino, o homem é esse, vim. Vim, vim. Você libera, patrão, amagar sua filha? Libera, agora só não, porque ela vai para maçã comigo hoje, vim. Mas, vá lá em cá para nós conversar direitinho, vim. Olha, menino, conversa aí com ele que eu vou para casa, vim. Chegue lá para nós viajar hoje, vim. Agora eu espero que a palavra do patrão se cumpra, que seja um homem, vim. Seja um homem, de verdade, vim. Eu aprovo, você é um homem do caralho. Vim. Para o quê, rapaz? Oxê. Me admirei com tudo, vim. A minha vez é porque ele mata um mosquito, mas é um homem da poxa, vim. Rapaz. Parabéns, parabéns. Ô patrão, eu vejo esse homem, o senhor naquele tempo. É, justamente. Eu admirei a coragem dele, vim. Do mesmo jeito que aconteceu comigo, foi agora com ele e agora demonstrou que é um homem. Vim. Então foi isso aí, pessoal. Um vídeo especial para vocês com a equipe aqui do Bem. Galerinha, o vídeo é simples, é caseiro, é humilde, mas é feito com amor. Eu quero apresentar para vocês um por um. Primeiro ele, essa figura aqui ilustre, é nosso amigo Romildo Modo. Romildo Modo, diga oi. Oi, pessoal. Valeu, Romildo. Tamo junto. Nosso amigo. Oi, Sérgio. Valeu, Sérgio. Tamo junto. Esse cara aqui, pessoal, ele tem um canal no YouTube onde também faz outros vídeos lá. Muito bom. Como é o nome do canal? É, Rancho Alagoano Ponto. Repete de novo para a galera. Rancho Alagoano Ponto. Vai lá no YouTube, Rancho Alagoano Ponto. Pessoal, segue lá, ajuda lá. O cara aí, você segue a gente aí, sabe? Então arrocha aí e tamo junto. Eu vou apresentar ela, Anabela, né? Anabela, que foi a atriz principal hoje. Anabela, gostou de gravar. Gostei. Foi top. Foi. Que bom, teu pai liberou, não foi? Liberou. Mas depois que colocou três amas segurando, tudo bem. Anabela, tchau. Anabela, com Deus. E ela tá ali, tá pessoal? Guerreira, gravou hoje com a gente aí. Sério, muito obrigado pelo carinho isso, hein? Nada. Precisando. Qual é a sensação de saber que milhões de pessoas vão te ver aí agora e você atuando? Boa. Ah, depois vai falar de mim, pessoal. Daqui a pouco. Chora. Vamos junto. E agora eu vou apresentar agora o patrão que quase, meu irmão, tirava meu coração pela goela. E aí, rapaz. E aí, meu irmão. E aí. Olha, vocês estão bombando as redes sociais. Isso aí, com certeza. Qual a sua sensação assim? O que você fala para os públicos lá? Não sou esse durão mesmo? Você quer se for namorar com a sua filha? Tem que ser três anos para segurar? É não, né? É não, é não. Eu sou o cabinha do bem. Eu sou o cabinha do bem. Você tá gostando da gravação? Eu tô gostando e é uma honra participar dos seus vídeos. Eu sou um... Eu, para você, sou um coitado, né? É, nada. Tamo junto, ó. Eu vou lhe bater seus pés aqui. Ah, é isso aí. Pessoal, eu vou apresentar agora um cara que ele quer ser amostrado, né? Vou apresentar um cara de gente da gente, um cara humilde, um cara decente. Esse pé aqui de feijão, pessoal. Não fala brincadeira, galera. Sérgio, como é que tá aí? Sérgio? Entra aí, desculpa. Marco. Fala aí, Marco. E aí, galerinha. Tamo junto. Marco, o nome do Youtube lá? Marco ETFs. Repete. Marco ETFs. Repita. Marco ETFs. Tô só segue o canal do cara aí. Tamo junto, pessoal. É nóis. É, Marco também tá batendo logo logo aí 2k de inscritos, né, Marco? É sim, com certeza. E se bater 2k de inscritos, você vai dar um presente bem especial, não vai? Com certeza. Um abração, um beijão e um aperto de mão. Todos os fãs? Sim. Ô, Marco, e se a galera quiser te seguir lá no Instagram, como é que faz lá pra seguir lá tu? É só abaixar o aplicativo, né? Instagram. Não é boa. Obrigado, pessoal. É isso aí, pessoal. Tamo junto, galerinha. Como é o nome do Instagram lá? Instagram é Marco Galdino Facial. Eu acho que é assim. E se a pessoa entrar agora no teu Instagram aqui pelo canal, você responde lá as pessoas? Com certeza, pessoal. Tchau. 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 Tchau.